Um projeto de lei quer que todos os candidatos sejam incluídos em cadastro reserva. Todo mundo será aprovado, a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Então olha só, galera, a matéria que saiu aqui no Diário do Vale falando de um projeto de lei aqui no Rio de Janeiro, para todo o estado do Rio, e que talvez ele seja adotado em outros estados, abra um precedente que é o seguinte, olha só. Os candidatos aprovados em concurso realizados no estado do Rio que excederem número de vagas podem ser convocados ao longo do prazo de validade do edital. É o projeto que propõe o projeto de lei 5.337 de 2022, que já está com o governador Cláudio Castro para sanção. Então vamos entender isso aqui. Basicamente, imagina um concurso que tem várias hipóteses. Uma hipótese é você fazer um concurso com 10 vagas e fala 10 vagas e cadastro reserva. Ou seja, você tem 10 vagas imediatas e você tem um cadastro reserva de pessoas que vão ficar ali, né? Então, teoricamente, você não foi reprovado no concurso. Independente da sua nota, você entra no cadastro reserva e você ficou aprovado lá e você pode ser aproveitado. Porém, existe um outro tipo de concurso que ele vem e fala assim, olha, são 100 vagas. E acabou, são 100 vagas. Você ficou em 101, acabou. Você já não tem chance mais porque não há previsão de cadastro reserva. Então, você é eliminado do concurso. O que essa lei está falando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Que todo mundo vai ser incluído no cadastro reserva. Esteja o concurso prevendo isso ou não? Então, quer dizer o seguinte, um concurso, sei lá, com 100 vagas, beleza. Não falou em cadastro reserva? Com essa lei, todo mundo que foi aprovado com as notas mínimas vão compor um cadastro reserva. E o pior, ou melhor, a gente vai discutir sobre isso, não poderá ter um outro concurso durante toda essa validade, porque você vai ter uma lista inteira de aprovados para ser nomeado. Então, a matéria continua aqui e fala o seguinte, a norma estabelece que os candidatos não podem ser eliminados e vão compor um cadastro reserva, seja previsto ou não essa categoria no edital. E aí fala o seguinte, caso seja comprovado o déficit no quadro de pessoal, ou seja, está precisando de um servidor e tem orçamento, fala especificamente aqui do regime de recuperação fiscal que o Rio de Janeiro está, os candidatos terão direito à nomeação, não estando autorizado o órgão ou entidade organizadora a realizar nova seleção para ocupação dos mesmos cargos. Então, basicamente é isso, pessoal. Faz o concurso, vai ter um cadastro reserva automático em todo o concurso e durante toda a validade, que geralmente é de 4 anos, não vai poder ter outro concurso. Acontecia muito, acontece em vários lugares, concurso federal, concurso municipal, estadual, não interessa. Acontece muito assim, 100 vagas, beleza. O órgão fez as 100 vagas, às vezes ele já acaba com a validade, porque não tem lista de aprovados, né? E agora com esse projeto de lei, se for sancionado pelo governador, todo mundo que for aprovado vai ficar no cadastro reserva e o órgão vai ficar linkado a isso. Ele é obrigado a chamar, se for chamar alguém, essa galera aprovada no concurso. Então, é uma coisa muito importante ouvir uma galera falando mal e falando o seguinte, ah não, se isso aí passar mesmo, acabou os concursos, porque vai fazer um concurso, durante 4 anos o concurso vai valer e vai ficar aproveitando a lista ali. Então, não sei. Na minha opinião superficial, acho que eu vou esperar esse projeto ser realmente sancionado, para a gente estudar direito o texto aqui dele, mas eu acho até positivo, porque imagina, você fez um concurso, beleza, você já fez a prova, você tirou uma boa nota e às vezes você não ficou dentro das vagas. Só que se o concurso não tem cadastro reserva, você já está eliminado. Nesse caso, você vai ficar num cadastro reserva e durante os 4 anos o órgão, se ele precisar, ou seja, tem déficit de servidores e tem orçamento, ele vai chamar essa galera. Então, eu acho justo, pô, a galera que fez o concurso. Agora, é ruim para quem está de fora, ou seja, o cara que ficou muito mal colocado, ou ele não fez o concurso, bem, ele vai ter que esperar provavelmente 4 anos, porque antes desse período de validade, não pode ter novos concursos. E eu quero saber a opinião de vocês, o que você acha sobre isso? Acha que isso é um avanço, é uma coisa bacana ou é ruim? Vai atrapalhar os concursos, tem alguma pegadinha nisso aqui? Realmente não sei. Então, já comenta aqui embaixo, lembrando que isso aqui vale apenas para o Rio de Janeiro e nós vamos discutindo aí, vamos ver se outros estados vão querer adotar isso, quem sabe a União, não sei, já comenta aqui embaixo. Tamo junto, a gente se vê até o próximo vídeo.